Eu queria falar esse bagulho pra vocês. Quando a gente viaja com a pessoa, a gente conhece os bagulho da pessoa que a gente não sabia que a pessoa achou. Meu irmão, o Afonso tem uma mania de ficar me desafiando a mostrar meu pau num lugar muito esquisito. Aí a gente tava lá no bagulho e pô, mano, um frio do caralho, né, tio? Aí tamo lá relaxado, aí pum, aí eu falei assim, aí, Yara, Afonso, eu vou ali no bagulho que vende um café pra ver se ele vende um chocolate quente pra ficar relaxado, né, tio? Aí o Afonso olhou pra mim e falou assim, duvide sentar no café e mostrar o pau. Falei, desculpa, meu anjo, eu não entendi o que você falou. Eu acho que eu entendi outro bagulho, hein, Afonso? Ele falou, não, você não vai no café? Eu falei, vou. Ele falou, vai pedir o quê? Eu falei, um chocolate quente. Você vai pedir onde? Eu falei, pra pessoa que estiver atendendo. Eu falei, pois é, quando a pessoa falar com você, tira o pau pra fora. Eu falei, pra quê? Ele falou, pra tirar, ué. Imagina você tá num café do nada, um pau. Eita porra! Eu olhei pra ele e fez... Aí a Yara falou, vamos ali na Apple, que eu tô com o meu carregador zoado, eu queria ver quanto que tá o carregador. Eu falei, vamos na Apple. Aí tô na Apple, escuto aqui cutucando, quando eu olho, Afonso fala, duvide você mostrar o pau na Apple. Eu falei, afonso, eu sou Samsung. Eu não mostraria meu pau na Apple, porque eu honro o meu time. Aí eu falei, afonso, por que tanto que você quer que eu mostre o meu pau? Que problema é esse que você tá com o meu pau? Ele falou, eu não tenho problema nenhum com o seu pau. Mas acho que você tem, já que você não quer mostrar, né? Eu falei, eu falei, peraí. Eu falei, Afonso, é que eu tô achando esquisito essa história de você pedir pra eu mostrar meu pau, qual que é o intuito? Ele falou, cara, é que você tem que abrir pra novas experiências. Eu falei, Afonso, você tá doido? Ele falou, ó, nem pra mim, nem pra você. Se você mostrar seu pau, eu mostro o meu também. Eu falei, Afonso, o problema não é você mostrar o seu pau. É eu que não quero, anjo. Aí ele falou, tá miguelando o pau. Eu falei, que frase é essa? Eu falei, não, desculpa, que frase é essa? Que frase é essa? Que frase é essa?